Falamos com Camila Levien agora para entender como é que fica esse tempo nesse início de semana. Camila, a gente viu nas imagens ao vivo das câmeras muito vento. Como é que está a situação no nosso estado? Ele tem tido registros bem significativos realmente, Lucas, e é interessante que a gente sempre observa mais no litoral. Mas a gente tem marcas também expressivas em outras áreas do estado. Porque além dessa chuva que tem sido pontualmente intensa na Grande Florianópolis, o vento também tem roubado bastante a cena. Nós temos picos de 70 km por hora. Na região da Serra, em Urupema, indo em direção ao oeste, 57 km por hora. Para uma rajada de vento é bastante coisa. Vamos imaginar um carro em movimento. Pensa nessa velocidade, é bastante forte. Ponte Cerrada com 55 km por hora. Temos lajes também com picos de 54 km por hora. Na faixa leste não chegou a entrar no nosso top 5. Aí estou falando das áreas mais da Grande Florianópolis, também pontos do nosso litoral norte. Nós tivemos marcas em torno dos 30 a 40 km por hora. As temperaturas vão se manter mais baixas por causa dessa cobertura de nuvens. Esse vento também impacta nessa sensação. A gente tem um pouco mais de aquecimento nas áreas do oeste, que hoje tem sol, e chance de chuva no fim da tarde, associado justamente a esse aquecimento. Então, 26 de máximo em Chapecó, mas temperaturas amenas, aonde a chuva não nos abandona. Áreas centrais do estado mal chegam aos 20 graus e pouco passam disso. Há exemplo de Blumenau e Floripa, cada uma com 20 e 22 graus. Para amanhã o tempo segue instável, bem parecido com hoje. A circulação marítima mantém essa condição de uma chuva isolada, que intercala com períodos de sol, não só na costa, mas também no vale do Itajaí. E atenção, ela pode ganhar força especificamente no litoral sul. No oeste, programação também renovada de pancadas de chuva de fim de tarde, aquelas associadas ao aquecimento do período vespertino. Inclusive, bem semelhante àquelas ocorrências de verão, é a tal da chuva convectiva, o nome técnico dela. E temos Planalto Norte e Serra, sem condição de chuva, só períodos um pouquinho mais fechados. A terça-feira vai ser um pouco mais abafada do que hoje. Sobe mais a temperatura, fica mais quente. Nós temos já picos de 29 graus em Chapecó, 29 em Joaçaba. Oeste e Sul é onde esquenta mais. Criciúma chega a 30 graus. Temos 24 de máxima em boa parte do estado. É o que promete. Joinville, Itajaí, Floripa e Blumenau, assim como Caçador. Lages, 23. Até o fim da semana, essa chuva vai continuar dando as caras com certa intensidade. De quarta em diante, chega uma frente fria. Ela vem do Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, ela deixa a situação um pouco mais abafada, com uma elevação expressiva de temperaturas, temperaturas, picos de 28 a 30 graus em boa parte do estado. A chuva mais intensa associada a esse sistema cai na quinta-feira, que é quando nós temos o maior risco de temporais da semana, com os maiores volumes previstos. Eles devem cair nas regiões de divisa com o estado gaúcho. Ainda assim, vai ser uma semana bastante turbulenta até o seu final. Obrigado, Camila Levin, pelas atualizações. É importante ter essa noção do vento. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.